Mais um Play Jogos de Barra aqui Eu ia falar Desarretado, tá vendo? Tem meu outro canal aí, agora Play Jogos de Barra, se inscreve nesse canal aí O link do Desarretado vai estar aonde? Embaixo do vídeo Pois é, no mero tempo é o primeiro jogo que eu vou jogar Só eu, se o jogo vai jogar aí pra ver aí Nunca tem jeito você jogar Vamos lá, tá conectando ao servidor, né? Tá jogando ao servidor, né? Aí, gente, isso é desse jeito que faz nada, né, mano? O jogo é acontecendo aí, narrando É Vou deixar aí, vou pegar só na mão Não é melhor não Já postou uma luna com ferro em uma luna não Já tem uma conta no meu E esse aí, cara, começou mais um Qual é teu time, Luan? Não, o do time era o pai A galera, eu vi meu time do bar de Munique Mas eu acho que não ficou bacana Eu vou botar o do Real Madrid Então vamos lá jogar sem porada Qual é o primeiro jogo ou o segundo jogo? Tanto faz Vamos lá, o primeiro jogo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Mas tem um tablet ainda Tá num, sei lá Tão mano Tá muito Tô viciado no Gabriel Luiz O GD E começa o jogo Chegar, chegar, chegar Bateu pro gol Bateu pro gol Defesaço do goleiro Fez, joga Safada 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 Vamos, hein, gurizada, por enquanto, e bateu! Puta que pariu, hein, pô? O rolador ficou com o gol. O agarro é só sinar, não é sinar, não é sinar, não é sinar, não é sinar. O que você vai fazer? Qual cenário? O cenário 1, o cenário 2, o cenário 3. Qual cenário 1? Qual cenário 2? Qual cenário 3? Qual cenário 4? Qual cenário 5? O dia não descientei. Padaão! Marita, meu, e agora vai filmar! Das que? Me dá o giro! Eu tenho aqui... O que é que toca? O nome passa! Olha o nome disso, o que é que toca! Que legal! É! Que legal! Ah é aí, né? Eu vou me apresentando e ficar sentado com a hora que eu puder enxergar Vou gravar, eu vou me sentar e ficar agitando Preciso me manter, um pouco de estraído, não quero nem pensar Se me é bobeira, eu lio! De novo, eu não contrato, eu não tenho opção Se não, eu lio, 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 eu lio de barba Eu sou bom, meu filho, e chafundaria que eu me escaparia de rio, né? O que? Como é? Caralho, é bicho um macho, meu Ficachão! Ficachinho! Ficachinho! Muita Coração Tem 10% de desconto di skies Acesse primeiro link da descrição, a gente sabe para com... Ele vem Oh, magwinho delicioso, o magwinho delicioso Você tem um chance Cancou Você tem um difícil cht Eu vou puxar de jogar Tá maluco, ele tá maluco É, ele tá bom Porra Vamos, filhos Eu conheço . . . . . . . . E aí galera, eu sou o jafoneiro do coração tão joelhão que eu fiz, se você é jafoneiro, tá ajudando a bater o like aqui no canal, eu vou fazer esse vídeo mais likeado, e mais like do canal do jafone da orinha, então se você é jafoneiro, engajou, afoca esse like. Então, pouas semanas atrás eu fiz o caipa, mas aí eu fiquei na dúvida se o quadro continuar, eu vou fazer mais um teste aqui desse cara responde, mas eu vou fazer uma coisa diferente, e quem vai decidir se o quadro vai continuar, são vocês novamente, e a gente vai fazer o quadro junto, vocês com a unidade ainda de como o quadro vai funcionar, a gente vai fazer um negócio junto, e o cara responde vai funcionar assim de forma, cada pergunta que eu for ler do quadro, uma pergunta desse, e você diz, ah, eu vou, mas a cada 5 perguntas do quadro, e aí eu vou ver esse detalhe? E aí você pois ai, né, né, né,venta ele? Por? ... Boa, vai atrás e sobrou Bota o fular aí pra frente Boa, galera Poderia tirar o jogo do acesso, hein Sobrou Sobrou Você tem que dizer Eu acabei de pegar uma menina ali, pai Eu acabei de pegar uma menina ali, pai Eu paloquei o like do brinquedo dela Pai, ninguém me bateu no colégio, pai Diga que eu mato nele também Diga que eu mato nele, não Diga que eu mato nele, não Diga que eu mato nele Bom, galera, esse é mais um vídeo de Fifa Kids Do Play Jogos BR Falou Boa 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 Obrigado.